Nossa, ganhamos! Eu me chamo Thalita, eu sou do blog Casa de Colorir e hoje eu estou aqui em São Paulo, a convite da Pernambucanas, para conhecer a Regiane. Ela que foi a ganhadora do concurso cultural Decora Mais, no estilo outono em alta, né Regiane? Muito prazer. Vamos conhecer a sua casa? Estou curiosa. Então vamos lá. Eu quero saber o que você quer mudar, o que você tem vontade de manter. Eu vou trazer muitos objetos de decoração bem coloridos, que eu acho até que esse é o grande charme da coleção outono em alta da Pernambucanas. Que mistura turquesa, roxo, tons de verde. Acho que ela vai gostar. Agora vamos pra Pernambucanas e decorar a sala dos sonhos da Regiane. Olha, eu acho que aquele tapete lá da sala da Regiane, ele já deu. Vou escolher esse aqui. A sala é um ambiente onde a gente se une, todo mundo junto. A minha expectativa é que fique tudo lindo. Eu gostei tanto, mas tanto desse aparelho de jantar, que só na mesa não foi o bastante, olha. Os pratos foram parar também na parede. É hora de mostrar pra eles. Regiane, família, podem entrar. Vou ajudar vocês aqui. Ui, pode ficar aqui. Pode ficar aqui. Um, dois, três. Pode tirar? Pode tirar. Ai, que lindo. Nossa, que lindo. Nossa, que lindo. Obrigada, Pernambucanas. Aqui eu sou mais. environment. Tchau.